Salve, salve, galerinha do BMX Sparta! Faz um tempo já que vocês não veem minha cara, né? Nos outros vídeos eu não falei muito, tá ligado? Porque eu tava querendo mais treinar, mano Treinar coisa nova, treinar manobra nova E eu peguei a base de algumas manobras novas aí Tipo, Fibonhard, Fake Battle também Eu tentei alguns Então eu acho que eu vou tentar hoje, mano Ver se dá coragem Tô indo lá pra pistinha, mano Se inscreve aí no canal, vai me ajudar muito Deixa o like também me ajuda muito E, bem, como eu ainda não sei o que que eu vou mandar Deixa nos comentários aí Algumas manobras com o Body Spin pra mim tentar, entendeu? Eu vou ver se eu consigo acertar 180 Bar e Truck Drive 180 Bar eu já acerto, na verdade, né? É mais o Truck Drive que eu tô com medo Mas vamos ver, eu tô com a joelheira aqui hoje Vamos ver se eu perco medo hoje, mano Tentar mandar essas manobras de uma vez por todas Tomara que eu não me machuque, porque se eu se machucar Eu não vou tentar outras manobras, entendeu? É horrível mandar manobra machucada Pior coisa que tem, cê é louco Nossa, mano, na moral, mano, é difícil gravar, ó Toda hora vem um busão, passa um caminhão Passa um carro, fica fazendo barulho Passou, acho que agora Tá complicado, mano, tá complicado gravar vídeo Agora uma moto Outro carro Outro carro Outro carro Agora é uma perua Agora é o busão Na moral, tá treta, tá treta Grava vídeo, tá treta Acho que agora já passou todo mundo Eu acho, né Se inscreve no canal, mano Deixa o like Ativa o sininho de notificações Pra você receber os vídeos que eu posto E deixa nos comentários Se você vai curtir esse vídeo, tá ligado? Se você achou da hora Se falou, ah, eu achei um lixo esse vídeo Perdi 10 minutos da minha vida Deixa ele tudo nos comentários, mano É nóis Tamo junto Até a pista Tchau 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 Caralho, mano Porra Caralho, mano Acertei fake bar, mano Não sei que não saiu a half cab, mano Mas o fake bar saiu, mano E ainda tô de cassete, mano Jurava que eu não ia conseguir isso nunca De cassete, mano Nossa, mano Cê é louco Ai, vou descansar um pouco agora Vou descansar um pouco Caralho, mano Na moral Não tô acreditando, mano Fake bar, velho De cassete, mano Pra mim isso era algo impossível, tá ligado? Eu acertei, mano Feio pra caramba Mas acertei, né? Caralho Descansar um pouco aqui, galera Tá gravando? É louco, mano Se não é que é ninja, velho Não é que é ninja, velho E aí, galera, deixa aí nos comentários O que você achou daquele fake bar, tá ligado? E desse tem o press, fake crank flip e o half cab Eu sei que o half cab sai uma bosta, mas eu acertei a manobra, tá ligado? Deixa nos comentários se você acha que valeu Se vocês querem que eu mande de novo, deixa aí nos comentários pra me saber Eu tô na dúvida agora se eu tento mais fake bar Ou se eu tento 180 bar, mano Tô na dúvida Acho que eu vou tentar mais alguns fake bar Depois eu parto pro 180 bar Aí Eu vou tentar Passar do 180, tá ligado? Sentido truck drive, mano Sentido truck drive O foco é o truck drive Vamos tentar Vamos tentar, tipo Vamos tentar 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 Mano Minha camiseta Vamos tentar Se você achou das manobra Manobra pra mim tentar Deixa tudo aí nos comentários, mano Fui!